Olá, queridas e queridas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu fiz esta garrafa apaixonada, olha, cheia de corações. Eu cismei que eu queria fazer uma garrafa com listras, então eu fiz essas listras, essa pintura toda envelhecida, manchadinha, olha. Aqui as listras ficaram menores, durante o vídeo eu explico o porquê, tá? Coloquei essas pérolas pra dar o acabamento. Na verdade eu achei que sem as pérolas já estava bom, mas como eu sei que vocês gostam de peças incrementadas, então eu coloquei essas pérolas pra dar a dica. Essa garrafa estará à venda lá na minha lojinha do Enjoei e eu também estou vendendo agora os meus artesanatos via depósito bancário, tá? Então vai lá na minha página do Facebook, na minha fanpage, tá? Lá tem todas as fotos do que eu estou vendendo, deixa uma mensagem, fala o que você quer comprar e aí a gente negocia e aí você deposita o valor da peça mais o frete, que eu também vou calcular pra vocês, tá? E negócio fechado. Bom, e se você gostou dessa garrafa, não esquece de deixar o seu like, deixa seu comentário, não esqueça de interagir no vídeo, porque o YouTube só está entregando vídeo pra quem interage. Ainda assim, se você não estiver recebendo, curte minha página no Facebook, me siga no Instagram, que eu sempre posto lá também. Todos os links estão na descrição do vídeo. A lista de materiais está na descrição do vídeo também e se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Então, pessoal, eu tenho aqui essa minha garrafa. Essa garrafa aqui é daquele vinho branco de urupinga. Pra fazer esse efeito que eu vou fazer com as listras, pode ser qualquer formato de garrafa, tá? Pode ser retangular, também quadrada, mas se for uma garrafa assim, redonda, circular, ela precisa ter a mesma largura do começo ao fim, porque tem umas garrafas que elas vão abrindo, assim, inclusive de vinho, e aí não vai dar certo. As listras vão ficar meio tortas. Então, eu escolhi essa daqui, que ela tem a mesma proporção, o corpo todo. Eu já dei duas demãos de primer, eu tenho um vídeo aqui no canal com várias dicas sobre primer, eu vou deixar aqui no izinho, nos cards e na descrição do vídeo. Eu prefiro dar duas demãos, porque eu não tive boas experiências com uma demão só, tá? Principalmente em latas, tá? Então, por isso que eu prefiro dar duas demãos. E agora, eu vou cobrir com a tinta PVA areia. Eu uso o pincel de cerdo da dura mesmo, porque depois eu tiro a marca com o rolinho, e aí eu venho aqui passando a minha tinta, começo sempre por aqui. Se você vai usar o rolinho, não se preocupa com o pincel que você vai usar. Não adianta nada você comprar aquele pincel macio, caríssimo e blá blá blá, etc. E depois passar o rolinho, porque a marca que fica na sua peça é a do rolinho, não é a do pincel. Então, você pode usar um pincel mais baratinho, que não tem problema nenhum. Agora, se você não vai usar o rolinho, aí eu recomendo um pincel de cerdas macias, e aí a marca que fica é a do pincel. Alguma marca vai ficar, só não vai ficar se você usar tinta spray. Então, olha, eu passo aqui bem rapidinho, nessa parte da garrafa, pra não ficar aquelas emendas depois. Aí eu venho com o rolinho, a mão leve, tá? É só pra tirar a marca do pincel, não é pra tirar a tinta, e nem pra arrastar pra lá e pra cá. Aí eu apoio minha garrafa aqui, na mesa, e vou pintar essa parte aqui, do mesmo jeito, tá? Passo a tinta com o pincel, tiro a marca com o rolinho. Vou esperar secar, vou dar mais uma de mão, do mesmo jeito, e quando secar eu pinto o fundo. Gente, muito importante fazer o fundo da garrafa, o fundo da latinha, qualquer peça que você for fazer, precisa fazer o fundo. Olha, é só passar o rolinho aqui, e pronto. E aí eu termino essa partezinha aqui, ó, que eu tava segurando com o dedo, termino e deixo secar. Pronto, pessoal, pintei a minha garrafa, olha, dei duas de mãos da tinta areia, embaixo também. E agora eu vou fazer uma pintura esponjada aqui nessa minha garrafa. Então, eu vou usar também esse papel de scrap decor, que eu vou recortar aqui depois, eu explico depois, tá? Mas eu já vou passar a referência pra vocês, olha, ele é da Bituarte SD 599. Aqui, ó, SD scrap decor 599, tá? E então, eu preparei uma misturinha aqui, de uma cor parecida com a do miolo, aqui das rosas. Não precisa ficar tão idêntica, tá? Por que que eu misturei? Porque eu não tinha nenhuma tinta dessa cor. Se você tiver, você pode usar. Então, pra eu chegar nessa cor aqui, eu misturei a PVA Rosa Chá com a Caputino, na mesma quantidade. E eu peguei essa acrílica aqui, fosca, opa, que a cor dela é pêssego, o dobro. Então, por exemplo, se fosse colher, vai uma colher, uma colher, duas colheres, tá? Só pra vocês entenderem a proporção. E aí eu tenho aquela esponjinha, que é a esponja de banho, que é toda furadinha. No caso aqui, só tem um pedaço, porque ela se destruiu. Eu vou molhar aqui na água, espremo bem, tá? Eu preciso dela úmida, mas não pingando. E aí eu vou fazer assim. Vou molhar um pouquinho aqui na minha tinta, dou uma espalhadinha aqui pra espalhar na esponjinha. Aí eu venho aqui na garrafa, passo em alguns lugares. E com o outro lado, que está sem a tinta, mas está molhado, eu vou arrastando, ó. Tirando o excesso. E eu vou arrastando. Então, eu tenho que fazer bem de pouquinho, que é pra não secar. Porque se secar, eu não consigo tirar esse excesso. Olha, eu quero uma coisinha assim, bem suave. Eu não quero nada marcado, olha. Isso daqui é aquele mesmo efeito que a gente faz com a pintura do falso couro. Só que em cores diferentes, você consegue criar vários efeitos, várias propostas diferentes, tá? Bom, então é só eu fazer isso aqui na garrafa inteira e esperar secar. Então, pessoal, eu fiz aqui, olha. Ficou assim. Eu achei que aquele tom ficou muito rosado. Eu queria mais alaranjado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho da tinta marrom escuro. Pra ficar mais escura. E um pouquinho da tinta laranja. Laranja mesmo, ó. Pra ficar mais alaranjado. E um pouquinho da tinta branca, tá? Isso é porque eu não gosto de comprar muita tinta. Mas se você quiser, já comprar uma tinta do tom. Já usar uma tinta do tom. A tinta que você quiser, não tem problema, não tá? Não precisa ficar com essa misturada toda. Bom, e agora, então, eu vou fazer as listras. E pra me ajudar a fazer as listras, eu vou usar fita creme. Eu queria uma mais estreita, mas eu não tenho. Eu só tenho essa, então é essa mesmo, tá? E aí, tem duas dicas. Tem várias. Deixa eu colocar, deixa eu medir aqui, mais ou menos. Bom, a primeira é que é legal você pegar essa fita crepe e você colar ela num paninho, numa roupa. Na sua roupa mesmo que você estiver usando, ou na pele. Pra tirar um pouco do excesso de cola. Pra que isso? Pra não correr o risco de arrancar a tinta na hora que você for levantar a fita crepe. Bom, então essa é uma das dicas. A outra, pra ficar retinha, eu vou seguir um risco aqui. Olha, tá dando pra ver? O risco da emenda da própria garrafa. Então eu vou colocar ele aqui. Aí eu já sei que vai ficar retinho. Toda a garrafa tem, tá, gente? Garrafa, pote de vidro. Procura aí que você vai encontrar. Bom, aí eu colei aqui. Não vou passar borracha, lixa, nada aqui. Porque é vidro, tá, gente? Então tem que tomar cuidado pra não arrancar o primer. Arrancar tinta com o primer. Mas pra essa técnica que eu vou fazer, não precisa estar super bem colada. Não precisa ter esse... Ah, meu Deus, estraguei. Não precisa ter o risco de borrar. Enfim. Estraguei um pedaço da fita crepe aqui. Bom, aí é o seguinte. A próxima que eu colar, eu vou colar logo em seguida dessa daqui. Colar rente. E aí eu vou colando. Vou colando tudo em seguida, uma da outra. E aí, bom, eu vou fazer só mais uma aqui, só pra vocês entenderem como que é. E aí eu faço o seguinte. Colei aqui umas quatro, só pra vocês verem como que é. Então eu deixo uma. Tiro. Aqui está do lado. E aí eu colo ela em seguida dessa última que eu coloquei. E aí eu tiro essa daqui. E colo aqui em seguida. E aí eu vou colar mais uma aqui. E vou tirar essa. Por quê? Porque aí vai ficando exatamente com a mesma distância. E tudo retinho. Vou fazer isso até o final. Pronto, pessoal. Eu colei tudo. E aí aconteceu o seguinte. Algo que pode acontecer com qualquer garrafa. Com qualquer pessoa. A última aqui. O que que aconteceu? Ia ficar duas listras juntas. E sobra uma não inteira. Então o que eu fiz? Esse espaço que sobra eu dividir. Coloquei a fita crepe no meio. Pra ficar duas listras mais estreitas. Aí a gente pode, por exemplo, usar isso daqui pra fazer a frente da garrafa. Tipo um defeito que virou efeito. Faz de conta que foi de propósito, sabe? Aí aqui também tem uma linha. Que eu cobri aqui com a fita crepe. E aqui também. Tá? Que é pra listra ficar só aqui. E aí então essa listra eu vou fazer como? Eu vou usar a mesma tinta que eu fiz o esponjado. Eu vou usar uma espuminha assim seca. Dessa vez seca, tá? Vou pegar aqui um pouquinho da tinta. Vou tirar aqui o excesso. E eu vou dar carimbadinhas aqui de leve. Não é pra ficar marcadão. Por isso até que não tem o problema de não colar aqui. Porque já não vai ficar certinha mesmo. Entendeu? Ela vai ficar assim bem suavezinha. Bom, e aí é só ir carimbando. Olha. Pode deixar umas partes mais claras. Outras mais escuras. Aí eu vou fazer isso aqui. Todas as listras. Prontos, pessoal. Olha, tirei a fita crepe. As listras ficaram assim. Agora eu vou dar esse acabamento que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz. Então, com o pincel pituar e a mesma tinta, tiro bem o excesso aqui. Aí aqui eu venho dando batidinhas. Olha. Só batidinhas. Onde tá a marquinha, tá? Que eu deixei. E aí, com o que sobrou da tinta no pincel, eu dou uma esfumadinha de leve. Opa, tem muita tinta ainda. Pra baixo e pra cima. Pronto. Vou fazer aqui também, olha. Eu preciso pegar mais tinta. Pronto. E agora aqui, olha. Os corações. Eu recortei, tá? E aí eu peguei a esponjinha sujinha e só passei aqui assim, ó. Só pra tirar a marca do lápis. Eu acho que não vai nem aparecer, mas... Enfim, né? E aí, então, eu resolvi colar assim. Aqui é onde estão minhas duas listras mais estreitas. Vou colar esse daqui no centro. Vou colar um aqui, olha. Vindo por cima de cada faixa. E o outro aqui. Vou usar a cola branca extra forte. Tá? Só colar com cuidado, alisando bem. Não vou gravar porque a bateria da minha câmera tá acabando. E eu preciso pôr pra carregar. E aí, depois que eu colar, que tiver tudo seco, eu vou dar duas de mãos do verniz acrílico fosco. Do mesmo jeito que eu passei a tinta, com o pincel tirando a marca com o rolinho. E aguardar secar pra eu finalizar a decoração. Pronto, pessoal. Eu colei aqui os corações. E aí, eu resolvi deixar as faixas mais largas na frente mesmo. Que eu achei que ia ficar mais interessante. Deixei essas duas mais estreitas atrás. Tá? Já envernizei. Dei as duas de mãos do verniz fosco. E agora eu vou começar a decorar. E eu vou usar aqui meia pérolas. Meias pérolas. Como que fala isso? Não sei. Meia pérolas adesivas. E essas rosinhas aqui. Tá? Então, eu vou começar aqui com o coração maior. Ai, gente. O cachorro da vizinha não pare de latir. Me perdoem. Porque eu não posso mandar o cachorro da vizinha calar a boca, né? Eu vou começar com as rosinhas. Tá? Eu vou usar cola de silicone. E se for preciso, eu uso a cola instantânea também. Eu prefiro a cola de silicone. Porque fria. Porque a cola instantânea, ela deixa esbranquiçado. Ai, tudo bem que a pérola já é branca. Mas, deixa sem brilho. E essa cola de silicone aqui, ela tem o bico bem estreitinho. Sai bem pouquinho a cola. Então, pra fazer isso daqui é o ideal. Então, eu vou colar aqui. Começar com uma rosinha aqui no meio. Vou ir fazendo tipo uma moldura. Olha, eu tô pegando metade da rosinha em cima do coração. E metade em cima da garrafa. Então, esse plastiquinho aqui, esse silicone que vem, né? Pra colar. Ele tá bem em cima do recorte do coração, olha. Bom, e agora, o que que eu vou fazer? Pra não ficar esses buracos e esse recorte aqui do silicone aparecendo. Eu vou colar uma meia pérola dessa daqui entre eles. E aí, como que eu vou ter que fazer? Aí, pra facilitar, pra mim, eu vou colocar a cola instantânea. E aí, é só um pinguinho, olha. E aí, eu tiro aqui a pérola da cartelinha. E eu encaixo ela aqui, olha. Tá? Então, vou fazer isso daqui a volta toda até terminar. Ó, tá vendo como vai ficando mais bonitinho, mais preenchido? Pronto, pessoal. Terminei de colar aqui. E aí, nos corações menores, eu colei a meia pérola daquela menor que tem. E aqui em volta também, só pra dar o acabamento, né? Já que eu não fiz a listra, né? Na parte toda. Eu coloquei, então, pra dar o acabamento. Colei tudo com a cola de silicone fria. E aí, a minha garrafa ficou assim. Como eu achei que carregou bastante na frente, principalmente por causa dessas rosinhas, eu não vou colocar mais nada. Não vou colocar nada aqui em cima, tá? Porque aqui já tá bem carregado. Não vou colocar fita, pérola, renda, flor, nada, tá? Então, aí vai uma dica pra vocês, gente. Você não precisa usar tudo que você tem em casa pra decorar uma peça, tá? Eu vejo, às vezes, algumas peças por aí que a pessoa colocou tudo. Colocou renda, fita, flor, lese, cianinha, meia pérola, cordão de pérola, flor de resina, de papel, de tecido, de plástico, de EVA, de tudo. E nem sempre dá certo. Por exemplo, chebechique é um estilo que pede, né, bastante coisa, que a peça seja carregada. Mas veja se está combinando, veja se está harmonioso, entendeu? Não que você não possa misturar as coisas. Pode sim, não só pode como deve. Mas veja se está harmonioso, se está combinando, tá? Então, aqui, na verdade, eu queria encerrar a garrafa sem as pérolas, sem nada. Só com as listras e o coração. Mas, então, se você quiser deixar assim, pode deixar. Mas se você quiser um acabamento a mais, aí eu dei essa dica aqui das pérolas e das rosinhas, tá? Então, olha, a minha garrafa ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim. Inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas possam aprender também. Se você tem um WhatsApp, manda pelo WhatsApp, pras suas amigas. Se você mandar pra três, aí cada uma já manda pra três. Aí já vira uma corrente, aí todo mundo aprende, conhece o canal, vê outras peças. Siga-me nas minhas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por tudo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!